Vamos mostrar o pênalti, até imaginei quando o pênalti saiu, eu pensei, pô, Rafinha vai bater no jogo contra o Peru, é verdade que o Vini não tá, mas o Vini nunca foi bater dois pênaltis na seleção brasileira, no Real Madrid ele tem batido com alguma frequência. Na seleção brasileira, os últimos foram batidos pelo Rafinha, inclusive ele marcou os dois gols contra o Peru, mas o Vini foi lá, bateu, não conseguiu fazer o gol. Te surpreendeu, Jéssica, o Vini ter batido o pênalti? Não, como ele bate no Real Madrid, eu não acho que é uma surpresa, mas me pareceu muito aquela conversa, já que o Rafinha tinha feito gol de falta, né? Então deixar a bola pro Vini bater, só que o Vini não cobrou bem. Tava um a um o jogo, né? Tava um a um e era fundamental, né? Seria mais natural imaginar o Rafinha bater, é. Mas aí, certeza que os dois devem ter essa mesma, dentro da hierarquia, devem ter essa mesma condição de se escolherem ali, né? É isso, mas o pênalti, você que foi um especialista da função, Alex, bateu muitos pênaltis na vida, não foi bem batido, né? Não, porque a hora que ele faz assim o movimento, que ele olha pro goleiro, ele fica esperando o movimento. E aí ele abaixa a cabeça, ele leva rápido o pé e a bola, você vê que ela vai num lugar, é... Foi mal batido, foi fácil pro goleiro, né? Não foi no canto, é. Ali, ó, o goleiro nem precisou cair tanto. Então o negócio é esse, que a hora que ele pensa, ele tá esperando, o goleiro esperou bem, aí dá aquele bug ali, que no reflexo você tem que ter a frieza pra virar o pé, ou mudar a batida um pouco mais alto, e ele não conseguiu. Pois é, e o fato é que o gol acabou fazendo falta, né? Porque era o segundo gol, naquele momento com a Venezuela tendo que se expor, né? Provavelmente o jogo ia se tornar mais fácil. Ia ficar mais gostoso o jogo de ver. Mais gostoso que o segundo tempo, que entre nós foi ruim de ver, né? O segundo tempo foi muito abaixo do primeiro. Vamos terminando a primeira edição do Troca de Passes.